Os telejornais da TVE, primeira e segunda edição, iniciam hoje a série retrospectiva 2014. Nesta primeira parte, a área da saúde foi contemplada. E o fato positivo foi a abertura do Hospital da Restinga, na zona sul de Porto Alegre. No início de março, foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre o projeto que aumenta a capacidade de atendimento do Hospital de Clínicas. Vai aumentar a emergência de 1.700 metros quadrados para 5.000 metros quadrados. O bloco cirúrgico do ambulatório passará de 28 salas para 41. E o CTI da instituição, que hoje possui 54 leitos, vai dobrar de tamanho. No início de julho, uma ótima notícia para a saúde. Entrou em operação o Hospital da Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Mais de 100 mil pessoas de seis bairros são atendidas pelas novas instalações. O serviço de pronto atendimento foi inaugurado ontem, às 11 horas da noite. Agora são 9h50 da manhã desta terça-feira. E olha a quantidade de pessoas aqui na fila de espera para atendimento. Pessoas que antes teriam que percorrer quilômetros para ter acesso a um serviço de urgência. O vírus ebola assustou o mundo inteiro e a capital gaúcha teve que se preparar para o caso do aparecimento dele por aqui. Depois do anúncio do Ministério da Saúde, o Hospital Conceição passou a se preparar para eventuais ocorrências do ebola no estado. O complexo reservou um quarto privativo para o atendimento de pacientes infectados, além de outros dois leitos de UTI que devem ficar na retaguarda. Uma equipe exclusiva com enfermeiro e técnico de enfermagem também será acionada em casos de confirmação do vírus. E em 2014, houve problemas de adulteração e contaminação de diversos alimentos que fazem parte do dia a dia dos gaúchos. Leite, erva mate e até vinho estão entre eles. Um café da manhã, problemático. Leite, requeijão, pão e achocolatado. O recolhimento de lotes de produtos industrializados do comércio gaúcho mexe com a confiança dos consumidores. O que tu faz quando tu não confia neste alimento? Eu paro de usar aquela marca. Paro de usar. Tive um problema com o leite que eu estava usando. Justamente foi um dos lotes que foi afetado na primeira vez. Eu troquei a minha família e a gente está usando outro. O município de Esteio, na região metropolitana da capital, contabiliza os prejuízos causados pelo forte temporal do começo da noite de sábado. O vento e a água causaram estragos em casas, escolas e no parque de exposições a CIS Brasil. O vento passou e deixou um rastro de estragos. Essa árvore gigante foi arrancada pela raiz e o trânsito precisou ser desviado na entrada da cidade pela avenida Celina Chaves Cref. Ao lado, no parque de exposições a CIS Brasil, a ventania de 130 km por hora destelhou os pavilhões dos equinos e do gado de corte. O pavilhão dos Caprinos ficou totalmente destruído. Junto com a limpeza, os administradores levantam os prejuízos, que foram altos. A gente está fazendo esse rescaldo, que é a retirada das telhas caídas, que é cortar a árvore que está em cima da fiação, tentar levantar a fiação da rede elétrica do parque, para dar mínimas condições para o pessoal poder trabalhar, principalmente à noite, a nossa vigilância. É um investimento caro e de longo prazo, acredito, ainda mais nessa época, uma época de transição do governo. Então, acho que tem que sentar, os dois governos sentarem e conversarem para ver o que vai ser feito com o parque de exposições no Brasil nesse momento. Pelo menos 20 mil pessoas foram afetadas pelo temporal na cidade. O bairro mais prejudicado foi o novo esteio. Transformadores e dezenas de postes pelo chão indicam que a luz deve demorar a voltar. Lonas cobrem os telhados mais afetados. Quando as telhas sumiram na casa de seu Rinaldo, depois do vento, a chuva lavou o que eles tinham dentro de casa. Na limpeza, muita coisa foi para o lixo. Eu achei o de água dentro de casa, os móveis e os gurias ali na água, mas hoje já está bem melhor. Tem uma ideia de quanto perdeu? Eu acho que como eu fui na madeireira fazer um orçamento meu ali para comprar as coisas e tudo, o que eu estou botando fora, não abaixa de 5 mil. Nessa empresa de distribuição de alimentos, o telhado já foi consertado. Mas a água escorreu pelas paredes e atingiu a rede elétrica, queimando vários equipamentos. Eles tiveram que contratar um gerador para manter os produtos na câmara fria. Se nós não alugássemos, a gente perderia ainda toda a mercadoria, né? Então vai nos custar 3.500 o aluguel do gerador no mês. E fora os outros custos que a gente teve com perda de computadores, o telhado também a gente teve que mandar arrumar, né? Os moradores limpam os entulhos e revivem na lembrança a ventania do início da noite de sábado. Foi feio a pegada. Contornado a coisa mais feia do mundo. Nunca se viu. Primeira vez que nós vimos aqui. Pelo menos duas escolas também foram atingidas. Uma municipal e essa aqui, a Escola Estadual Bairro do Parque. Por ironia, os 400 alunos só não vão ficar sem prédio para as aulas porque elas terminaram na última sexta-feira. Os muros de concreto foram ao chão e o telhado deixou expostas todas as salas do segundo piso da escola. O assoalho virou o fundo de uma piscina. Professores, funcionários e a comunidade faziam a limpeza. Além dos móveis, praticamente todo o acervo da biblioteca da escola ficou perdido. A chuva lavou as obras que são usadas para leitura e consulta dos alunos, inclusive livros novos, recém comprados. Agora teve uma verba de 3 mil reais em livros de literatura, livros em psicoplé, de tudo, sabe? Foi perdido tudo. Dá para ver que está escorrendo a água dos livros. Outros municípios das regiões metropolitana central e fronteira oeste foram atingidos pelo temporal. Em todo o estado, aproximadamente mil casas ficaram destelhadas. Em Santana do Livramento, o pronto atendimento e a enfermaria do Hospital Santa Casa fecharam as portas em razão dos alagamentos. Até o início desta manhã, mais de 160 mil gaúchos permaneciam sem energia elétrica. A CE informa que restam 10 mil pontos sem luz em Porto Alegre, região metropolitana, sem previsão de consertos. Já a AS Sul afirma que restabeleceu 80% dos pontos e não tem previsão para o retorno total da luz. Devido ao desabastecimento de energia elétrica, também faltou água em alguns municípios. O serviço na zona sul de Porto Alegre e na região das ilhas não tem previsão de normalização, segundo nota divulgada pelo DEMAI. Já a Corsã afirma que a água deve voltar até às 10 horas da noite em Canoas, Gravataí e Cachoeirinha, na região metropolitana da capital. O projeto de inclusão social do Grêmio Expedicionário Geraldo Santana abre espaço para crianças da periferia da capital praticarem esportes. Um processo viabilizado graças a uma parceria com o município. 30% das vagas para as aulas são destinadas ao projeto pró-esporte da Prefeitura de Porto Alegre. São para alunos carentes de centros comunitários que não precisam pagar mensalidade e que dividem a quadra com outras crianças matriculadas no clube. São crianças que entram no projeto do futebol de salão, do basquete, do vôlei e da natação, em que o Geraldo Santana contratou professores exclusivamente para esse projeto. São professores que são extremamente experientes com crianças e que estão dando um resultado extremamente satisfatório. E só para ter uma ideia, quem coordena esse projeto na Prefeitura é a mãe da Daiane dos Santos, que é a nossa ginasta, que é uma pessoa extremamente qualificada e abnegada pelo esporte amador de Porto Alegre. A mãe da ex-ginasta Daiane, referida pelo coordenador do projeto, é Magda dos Santos. A reportagem vos completa, você assiste no quadro Tempo de Esporte, no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. No primeiro final de semana da temporada de verão, a chuva atrapalhou os planos dos veranistas do litoral norte. Porém, em alguns casos, deu razão para descansar, já que a praia não ficou tão convidativa assim. O primeiro dia de verão começou com chuva e temperaturas amenas no litoral norte. Durante a manhã de domingo, este casal, em lua de mel, esperava o tempo melhorar no hall do hotel em Tramandaí. Vamos vindo quando dá, assim, fim de semana, a gente trabalha muito, né? Fim de semana dá para vir curtir um pouco. Senta, toma um chimarrão, bota a conversa em dia, dorme, não tem muito, né? Não tem muito, assim, o que fazer com chuva. Perto do meio-dia, a chuva parou, mas o céu permaneceu nublado. Na beira da praia, vento forte e bandeira amarela. Alguns veranistas não se intimidaram com o tempo fechado e se banharam mesmo assim. Clair Machado e o namorado vão ficar até o dia 24 em Capão da Canoa. Querem aproveitar ao máximo esses dias. O sol, a beira do mar, passear. E o verão promete ter temperaturas amenas em todo o estado. Um alívio para quem ficar na capital. Mas nem tão bom assim para quem estiver no litoral. Janeiro deve ser um mês chuvoso. Já em fevereiro, a previsão é de tempo seco e temperaturas um pouco mais altas. A possibilidade de chuva não atrapalhou o frescobol dos amigos de Parambi, que também vão ficar mais alguns dias na praia e querem se divertir. A praia sempre é bom. Sempre se divertir, jogar um joguinho, descansar, sempre é bom. Se tiver sol, vir para a praia, se tiver meio nublado, vir curtir uma praia e depois eu quitero na cidade. A Ospa encerrou ontem à noite a série Pelos Caminhos do Rio Grande com um concerto de Natal na Catedral Metropolitana. A igreja ficou preenchida de músicas que tocam a alma. Por causa da chuva, o espetáculo foi transferido para o interior da Catedral Metropolitana, que ficou lotada de gente encantada com os sentimentos que a música clássica pode despertar. Emoção, dá vontade de chorar, mas é muito bom. Emociona? Emociona muito. É uma sensação muito boa, ainda mais por ser uma música que é abstrata, não tem uma letra explícita, então ela depende de cada um, vai ser diferente. A pianista Catarina Domenici, que já recebeu vários prêmios e tocou em vários países, foi a solista da noite. Ela executou o Rapsod in Blue. Que seja um concerto bonito, que todo mundo goste, que toque o coração das pessoas. O maestro Tiago Flores dividiu a apresentação em duas partes. A segunda, com músicas natalinas, teve a intenção de despertar os bons sentimentos do Natal. Aproveitar esse momento para pensar um pouquinho na confraternização entre os povos, entre as pessoas, na solidariedade, na fraternidade, na amizade, no amor. Isso tudo a gente quer levar através da música para as pessoas, né? E deu certo. O medley, com as músicas mais conhecidas, foi aplaudido de pé por quem se deixou levar pela emoção. Bom, a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio-dia, 30. Até lá. O Jornal da TVE Notícias 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 Obrigado.